Chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Vai me pagar Pode chorar Pode chorar Vai chorar Chora Não vou ligar Não vou ligar Ei, 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 ei Vai me pagar Pode chorar Pode chorar É O teu castigo Brindou comigo Sem ter porquê Vou festejar O teu sofrer O teu grenadinho Dá a boca na mão, vai! Contraição A quem sempre me deu a mão Você pagou Contraição A quem sempre me deu a mão Mas chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Vai me pagar Pode chorar Pode chorar É É É É É É É É Vou festejar O teu sofrer O teu perdão Você vai contrair sempre A quem sempre me vê A quem sempre me vê Fala, cacique de Ramos Eu vou festejar O teu sofrer O teu perdão A mão na mão, vai! A quem sempre me vê 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 Você pagou com traição Você pagou com traição